O Brasil tem três propostas, modelos de desenvolvimento da agricultura. O latifundio predador, que são os grandes latifundistas que explotam a natureza, depredam, causam problemas ambientais. O agronegócio, que se dedica a produzir commodities para exportação. E a agricultura campesina, que se dedica a produzir alimentos para o mercado interno. O que aconteceu nos quatro anos do governo Bolsonaro? Ele levou para dentro do governo o latifundio predador. E com isso, então, esse setor avançou sobre a Amazônia, avançou sobre todos os recursos naturais, causando muitos problemas. Então, esse setor está dentro do governo. O setor do agronegócio está dividido. Uma parte está com Bolsonaro, mas uma parte que quer manter boas relações com a China está em contra de Bolsonaro. E se acercou de Lula. E o setor campesino que se dedica a produzir alimentos para o mercado interno, Bolsonaro, por questões ideológicas, E o setor campesino que se dedica a produzir alimentos para o mercado interno. Não houve nenhuma desapropriação para a reforma agrária. E eliminou todos os programas que havia, que representavam apoio, resistência e estímulo à produção de alimentos. E a consequência foi que voltou o hambre e hoje alcança a 33 milhões de pessoas que se alimentam mal todos os dias e outros 60 milhões de pessoas que se alimentam com ultraposesados, com comida mala. Então, essa foi a herência dos quatro anos de um governo neofascista que não tem nenhuma responsabilidade com o nosso povo e que nós vamos mudar nas próximas eleições. Do ponto de vista dos três modelos, Lula combatirá o latifundio, tratará de proteger a Amazônia, os povos indígenas. Por tanto, o latifundio será combatido. Em relação ao agronegócio, eu acho que o governo Lula seguirá tratando como parceiros. Mas o grande mudança é que Lula sabe que para combatir o hambre tem que se apoiar em políticas que fortaleçam a agricultura campesina e familiar. Nós, como MST e o conjunto de movimentos populares que atuam no campo temos apresentado já uma plataforma de propostas concretas de que Lula tem que fazer. Claro, há algumas propostas de emergência, como o combate ao hambre, e há outras propostas mais estruturales de mediano e longo prazo. Para combatir o hambre, o governo tem que poner dinheiro, potencializar, uma empresa estatal de alimentos que se chama Conavi. e essa empresa fará contratos com os campesinos para que eles se comprometan a entregar a preço justo imediatamente alimentos que a empresa, então, destinará aos setores mais humildes, mais necessitados, e com isso, frenamos o hambre. Depois, queremos que se pongam recursos para fortalecer o setor cooperativista, para que se amplie a produção de alimentos, de todos os alimentos. Queremos que se impulsione as agroindustrias, que seria aí um programa mais de mediano prazo, porque sem agroindustria, tu não agregas valor aos produtos, e também a agroindustria é necessária para trasladar do campo para as grandes cidades. Por exemplo, como tu vas a alimentar com laticínios, leite, mantequinha, queso, se tu não tens uma agroindustria aí no campo. Bom, depois, há outras medidas como o desmatamento zero. Não queremos mais tumbar nenhum árvore e, ao mesmo tempo, cultivar árvores para proteger a água e combatir os mudanços climáticos. Assim como temos outras propostas para a maquinização da agricultura campesina, para a universalização da ensinância media, da ensinância superior. Ou seja, que temos um programa realista que pode, de fato, representar mudanças fundamentais no campo brasileiro. nossa proposta é organizar nas periferias das grandes cidades cooperativas de alimentos para que a gente que vive aí se empodere, participe e seja autogestionária. não pode ser receber lismona do governo. Nós dizemos, o governo não pode ficar dando o peixe. O governo tem que dar recursos para que a gente aprenda a pescar. Aprender a pescar é produzir alimentos no campo e, na cidade, organizar o sistema de distribuição por formas associativas cooperativas. E, com isso, uniríamos as duas classes. No campo, os campesinos produziriam os alimentos, trasladariam, sem nenhum intermediário, para essas cooperativas que estariam aí, na periferia, e as cooperativas tratariam de distribuir esses alimentos na forma de non-nação para aquelas famílias mais necessitadas e mesmo organizando sistemas de vendas a preços justos para essa população. Legenda Adriana Zanotto